É que na hora do vamos ver Quem defende você é o PT Prato cheio, salário na mão Quem defende você é o PT Mais saúde pra toda nação Quem defende você é o PT Lula fez nosso povo crescer Quem defende você é o PT Simbora PT A cidade que você deseja pode estar na sua mão E vote 13 13! 13!